Eu faço o que eu digo, apesar do perigo, soldado sem falta, poupa de ira Amigo, inimigo, se brigas comigo, se fazes fofocas, vou te matar Brinca, não brinca, respeita tua vida, não faz potaria, vou te levar Cinquenta linhas, resumo tua vida, não vale a pena, só falha Queima, não queima, chico, lamesso, não há vitória sem batalha Peguei tatuado na mente e na cara, sabes comigo, não se brinca Acuna matata, sou o senhor pra me caminhar Acuna matata, sou o senhor pra me caminhar Sempre deixei uma cicatriz Mas não te quero ver infeliz Tu és aquela que sempre quis Sempre foste a minha raiz Guardo de conta que tudo acabou Eu já sabia que o verbo afundou Por baixo do mar eu estou Vou te convidar no meu cubico Vou te preparar comigo Tirar só de cortado Tirar só de cortado Tita linhas, tita, tita linhas, tita linhas Tita linhas, tita linhas Tita linhas, tita linhas